Desarrumada e mal vestida, a menina negra, magra pela fome, desceu o morro carioca para tentar a sorte no programa de calouros de Arí Barroso. Era o momento áureo do rádio que, dos anos de 1930 a 1950, revelou grandes nomes da MPB. Na fila de inscrições estavam lindas jovens bem vestidas e a menina favelada olhava para elas sem qualquer medo. Tinha apenas 13 anos e já era mãe. Após ouvir seu nome, a menina cruzou a porta do estúdio. Cerca de mil pessoas a aguardavam. A menina, com no máximo 35 quilos, subiu ao palco completamente desengonçada, usando uma roupa emprestada e ajustada com alfinetes para conter as sobras de pano. Ela ignorou as gargalhadas e foi até o apresentador, Arí Barroso. O que você veio fazer aqui? Ué, eu vim cantar. Mas quem disse a você que você canta? Eu? Diga-me uma coisa. De que planeta você veio? Ela respirou fundo e lhe respondeu. Eu vim do planeta fome, seu Arí. Do mesmo planeta de onde o senhor veio. Nesse momento, o auditório se calou. Silencioso, Arí apontou para ela o microfone e deslizou seus dedos no teclado em seguida. A menina então começou a cantar, com a voz afinada e ao mesmo tempo arranhada, rouca, única, apresentando efeitos que ninguém jamais tinha ouvido. No final, o mesmo público que riu tanto dela em sua chegada vibrou de emoção e encheu o estúdio de palmas. Ela as recebeu chorando, abraçada com Arí, que igualmente muito emocionado disse, Senhoras e senhores, nesse exato momento, acaba de nascer uma estrela. Elza Soares, em seu livro Cantando para não enlouquecer, narra sua história repleta de momentos de superação como esse. O que fez alguém como ela chegar à vitória, vencendo obstáculos tidos como intransponíveis, ter convicção do próprio potencial e sentir que é possível fazer algo valioso com aquilo que já guardamos em nosso interior. Aqueles que têm convicção das suas habilidades e talentos, e que, por outro lado, também são capazes de reconhecer seus pontos fracos, se colocam no caminho do crescimento. Se confiamos em nós mesmos, podemos ver com tranquilidade aquilo que nos falta, ao mesmo tempo em que notamos aquilo que já possuímos de bom. Esse duplo foco nos desperta uma grande energia na busca dos nossos propósitos. A CIDADE NO BRASIL